Bem, pessoal, boa tarde a todos. Estamos caminhando aqui para a finalização de nosso Seminário de Teoria dos Números desse primeiro semestre de 2022. Hoje é dia 8 de setembro de 2022 e temos o prazer de ouvir a Bruna Frutuoso, agora a professora Bruna da UFB. Que vai falar sobre estudos sobre a classificação das extensões de QP. Esse é o nosso penúltimo seminário. O último vai ser na semana que vem, na quinta-feira, com o Daniel. Tá bom? Bruna, obrigado por aceitar esse convite. Muito obrigada, professor, pela oportunidade de eu poder apresentar. E obrigada aos presentes. Eu espero que as informações que eu vou dar aqui sejam úteis para vocês em algum momento da jornada aí da Teoria dos Números. Então, vamos lá. Eu vou falar sobre classificação das extensões de QP. O que acontece? No semestre passado, alguns de vocês participaram dos seminários do semestre passado, outros não, mas os seminários estão lá no YouTube. A gente teve, mais que um seminário, a gente teve um minicurso com o professor Bruno, onde ele construiu para a gente as extensões de QP. E aí, ok, QP é um corpo, a gente sabe encontrar extensões de corpos. É a teoria básica de corpos. Só que aqui a gente, o corpo, o QP, é completo com respeito ao valor absoluto peádico, que é um valor absoluto não arquimediano. Então, nesse caso, a gente está interessado em construir sobre uma extensão de QP um valor absoluto que estenda o valor absoluto peádico e que essa extensão também seja um corpo completo com respeito a esse valor absoluto. E aí, isso tudo exige um trabalho e foi isso que a gente aprendeu com o seminário do Bruno. A gente construiu e descobriu que existe, na verdade, um único valor absoluto sobre o qual a extensão de QP é completa com respeito a esse valor e esse valor absoluto estende o valor absoluto peádico. A minha pesquisa, o ambiente da minha pesquisa são extensões de QP. Então, eu me vi, eu vi a necessidade de fazer um estudo mais profundo sobre as extensões de QP para conseguir extrair mais propriedades para serem úteis ao longo da minha pesquisa. Então, o que eu fiz aqui foi sumarizar esse estudo que eu fiz nos últimos meses sobre as extensões, sobre os resultados principais que eu fui coletando, certo? E poder montar esse material e poder passar para vocês também, porque eu não achei pronto desse jeito esse material na literatura, na internet, então pode ser útil para vocês também que precisem em algum momento estudar mais sobre as extensões de QP, além da definição e das propriedades básicas, certo? O que a gente vai fazer aqui, na verdade, o resultado principal da minha apresentação é um resultado que diz respeito à quantidade de extensões de um dado grau. Tem um resultado que diz que se você fixar um grau N, existe uma quantidade finita de extensões de QP desse grau. Então, é um resultado bem interessante e a partir dele dá para a gente fazer novas perguntas. Por exemplo, ah, se um número, se existe uma quantidade finita, quantas existem, certo? Ou, já que existe uma quantidade finita, será que é possível descrevê-las? Será que tem como determiná-las a partir de alguma coisa que elas definem, por exemplo, o polinômio, o polinômio irredutível, ou alguma característica sobre o elemento que eu vou desjuntar a QP? Então, são perguntas que, inclusive, vêm sendo feitas, e eu já vou dar aqui um spoiler, que essa pergunta sobre uma classificação, uma descrição completa para todas as extensões de QP, não existe. Apesar de a gente saber que o número é finito, não tem como descrever todas, mas esse é um trabalho que vem feito, vem sendo feito pelos pesquisadores, estudando em alguns casos específicos, e ainda é um problema em aberto, então é uma coisa interessante a se perguntar e a procurar respostas, quem sabe. Então, vamos lá. Eu vou começar com a motivação, com a pergunta sobre as extensões quadráticas de QP. Eu já falei que a gente vai chegar na conclusão de que existem finitas, mas, a princípio, extensões quadráticas, será que existem finitas? Eu já falei que sim, né? Mas vamos justificar por quê. QP é um corpo de característica zero, então a gente sabe como são as extensões quadráticas. Elas são QP adjuntada por um elemento que é a raiz de um polinômio de grau 2. Então, deixa eu anotar essa informação aqui. Vou botar aqui K. QP. Ai, minha mesa fica feia aqui. extensão finita. Se ela é de grau 2, vou botar aqui. Se ela tem grau 2, então ela pode ser escrita dessa forma aqui. Isso aqui é teoria de corpos. QP adjuntado por alfa. Alfa é a raiz de um polinômio de grau 2. Mas a gente pode dizer mais, a gente pode escrever alfa assim, como raiz de M, onde M é um inteiro de QP, então pertence a ZP, e não é um quadrado. Então, não é quadrado. Certo. Essas são as primeiras informações que a gente consegue obter. Existem infinitos elementos que não são quadrados em ZP, então a gente não precisa... A partir daqui, a gente ainda não tem informações sobre o número. A gente vai conseguir essa informação como uma consequência do lema de Hensel. Então eu enunciei aqui. Lema de Hensel é aquela ferramenta, é aquele resultado que vai aparecer sempre que você for estudar coisas relacionadas aos números peádicos. Vai aparecer alguma versão do lema de Hensel. Inclusive, existem várias leções. Para extensões de QP também existem, então é um resultado muito importante. Aqui eu enunciei o básico que aparece no primeiro texto sobre números peádicos que você estiver estudando. Ele diz que se F de X é um polinômico com coeficiente de ZP, existe um inteiro peádico que é raiz de F módulo P e não é raiz da derivada módulo P. Então, a partir desse alfa 1 peádico inteiro peádico que a gente supõe que existe, a gente consegue construir um alfa o inteiro peádico alfa que seja raiz em ZP, que seja raiz do polinômio em ZP e que seja congruente ao alfa 1 módulo P. Então, a partir de uma solução módulo P, a gente constrói uma solução em ZP. Isso é um resultado bem interessante. E aí, aqui a gente usa aquela definição de QP como o conjunto quociente das sequências de Cauchy. Aí a gente constrói a partir desse alfa e dessas condições, a gente consegue construir uma sequência de Cauchy e aí, como que P é o completamento de Q em relação ao valor absoluto peádico, essa sequência vai convergir para um alfa e esse alfa vai ser por construção raiz de F. Então, a gente vai usar o leme de Hensel. Um jeito de usar, tem várias aplicações do leme de Hensel, mas uma delas é para caracterizar os quadrados de ZP. Esse conjunto aqui que eu denotei ZP de X, eu chamo, é chamada as unidades de ZP, então são os elementos cuja o valor absoluto seja 1, certo? Então, se B é um elemento, é uma unidade de ZP e existe um alfa 1 inteiro, tal que é alfa 1 ao quadrado que o gruente AB módulo P, é a aplicação direta do lema de Hensel que B é um quadrado de ZP. Passa a gente a aplicar para esse polinômio aqui, F de X igual a X quadrado menos B. É um polinômio de ZP de X e a derivada dele dá 2X, como você está supondo que P é diferente de 2 e alfa não é zero módulo P porque alfa ao quadrado é B e B não é zero, alfa 1, quer dizer, então alfa 1 obedece as hipóteses do lema de Hensel e aí aplicando a gente consegue uma raiz para esse polinômio que por acaso é um elemento que ao quadrado dá B em ZP, certo? e por que que isso vai ser importante? Isso aqui caracteriza os quadrados de ZP e aí observe que se B é um quadrado de ZP então em particular ele módulo P também é um quadrado então vale meio que a volta desse colorado aqui, né? E aí como a gente sabe que os elementos de QP eles são da forma P elevado ao inteiro vezes uma unidade a caracterização das unidades nos dá uma caracterização para todos os elementos de QP ou seja um elemento de QP X pertencente a QP é um quadrado se somente ele pode ser escrito dessa forma P elevado ao número par vezes o quadrado de uma unidade de ZP aí a gente tem que escrever assim porque unidades e potências de P não se misturam quando você tem produtos e você quer que o X seja um quadrado então cada uma das duas parcelas desse produtinho tem que ser um quadrado e aí nesse caso é possível ir mais longe um pouquinho e obter essa informação aqui se você pegar o grupo quociente QP quociente pelos quadrados de QP aqui a gente foi X para tirar o zero esse conjunto ele tem ordem 4 esse grupo tem ordem 4 isso quer dizer e se você tiver um B uma unidade que módulo P não é resíduo quadrático ou seja não é quadrado módulo P então para cada B satisfazendo essa propriedade você tem um conjunto um sistema completo de representantes então você tem aqui os quatro representantes para esse grupo quociente e aí mostrar esse resultado você supõe aqui se X não for quadrado então o que ele tem que ser então por exemplo a potência do P tem que ser ímpar ou esse elemento aqui não pode ser resíduo quadrado e aí você abre as quatro possibilidades e você vê que ele tem que assumir um desses formatos aqui ele tem que ser P vezes um quadrado B vezes um quadrado ou P vezes B vezes um quadrado esse quadrado esse Uzinho está dentro das unidades de ZP e esse B você pode escolher e aí não depende da escolha do B no caso se você escolher o B se você trocar o B aí você vai ter um outro conjunto de representantes ok mas aí os elementos se você pegar um M qualquer que não é quadrado ele vai assumir uma dessas formas então basta que você escolha um B para você ter as três caras certo e aí a partir dessas caras lembrando lá que a extensão quadrática de QP é da forma raiz de M e quando o M não é um quadrado ele é assumindo essas três formas então fixando o B não resíduo quadrático as extensões quadráticas de QP vão ter essa cara aqui então vai ser QP raiz de P QP raiz de B ou QP raiz de PB e aí nesse caso aqui eu falei aqui mas na verdade aqui fica melhor não depende da escolha de B porque se você escolher outro B você vai ter outros representantes e vai gerar outros três aqui mas é possível mostrar que vão ser iguais então se você trocar o B aqui você vai conseguir a QP de B vai ser igual a QP raiz de de um belinho por exemplo certo? então estão definidas as três extensões quadráticas de QP aí a pergunta é quantas tem? três certo? três porque o um aqui representa os quadrados né? então não é extensão encontramos as extensões de QP exemplos ah tá aí a pergunta vem quem que eu posso escolher para ser o Bzinho para exibir de fato a extensão né? por exemplo se P for congruente a menos um módulo quatro você pode escolher o Bzinho como sendo menos um porque lá quando a gente está estudando seis extensões quadráticas módulo P menos um não é resíduo quadrático quando P é congruente a menos um módulo quatro então você pode trocar o B por menos um e aí fica QP raiz de P QP raiz de menos um e QP raiz de menos P outro exemplo se P for congruente a menos três módulo oito e aí você pode escolher isso aqui é a lei da reciprocidade quadrática você pode escolher dois porque dois não é resíduo quadrático módulo P então eu troco o Bzinho lá por dois aqui e aqui por dois P e aí ficou faltando o caso se vocês observarem aqui a gente pegou o P congruente a menos um módulo quatro aí por causa do P congruente a um módulo quatro aí ele vai ser congruente a um ou menos três módulo oito menos três está resolvido aqui o caso congruente a um módulo oito não tem um B fixo que vai ser resíduo quadrático para todo P e aí seria bom se tivesse né que aí ia estar fechadinha a resolução mas eu fiz uma pesquisa e eu vi que realmente existem estudos a respeito de resíduos não quadráticos módulo P quando P cresce muito então tem tem resultados sobre como um intervalo para localizar o primeiro resíduo não quadrático por exemplo quando o P vai para o infinito o que que acontece então tem coisas nesse sentido mas não tem uma cara fixa não mas a gente sabe por exemplo o resultado de resíduos quadráticos da teoria de resíduos quadráticos é que entre um e P menos um existem metade dos resíduos são quadráticos e metade são não quadráticos então assim tem resíduo não quadrático um monte então se você fixar um P não vai ser difícil você encontrar um resíduo não quadrático do lado do P e exibir as extensões quadráticas certo? uma pergunta que você poderia me fazer é sobre o P igual a 2 por que que não está incluso? bom lá no colorado do lema de Hensel a gente precisou que o P fosse diferente de 2 para poder aplicar o lema de Hensel diretamente então no caso do P igual a 2 a gente tem que fazer um caminho diferente mas fazendo algumas continhas envolvendo é resíduos quadráticos e tal a gente consegue obter essa informação aqui sobre P igual a 2 os quadrados de Z2 são os elementos congruentes a 1 modo 8 e aí nesse caso a gente consegue mostrar que esse grupo quociente aqui ele tem 8 elementos e tem esse conjunto de representantes aqui e aí esse conjunto de representantes nos dá a cara das extensões observe que tem 8 representantes aqui então a gente tem 7 extensões então por caso P igual a 2 tem 7 extensões quadráticas e para os outros P todos tem 3 extensões quadráticas então para os outros P está mais mais fácil né então está resolvido o problema das extensões quadráticas pergunta como são as extensões de grau maior que 2 para poder falar sobre esse tipo de extensão a gente vai precisar falar sobre ramificação e aí eu vou dar um resuminho aqui isso aqui o Bruno abriu isso aqui direitinho no seminário dele no semestre passado que está no Youtube e é um material maravilhoso que inclusive eu aconselho todo mundo a guardar nos favoritos do Youtube lá a gente teve muitos seminários bons nesses dois últimos semestres sobre a teoria dos números P e aí em resumo é aquilo que eu falei no início toda extensão de QP tem possui um valor absoluto para cada extensão não existe um único valor absoluto nessa extensão que estende valor absoluto P e essa extensão é completa com respeito a esse valor absoluto certo e aí dentro de K que é a extensão a gente consegue definir a valoração peádica dos elementos de K lembra que quando a gente está estudando QP a gente vê a valoração peádica de um inteiro peádico é um número natural aí de um elemento peádico é um número inteiro no caso de uma extensão a valoração peádica vai ser um número dentro desse conjunto aqui 1 sobre N vezes Z lembrando que N é o grau da extensão aqui em cima e aí a gente consegue definir a mesma história a valoração ela sobre a expropriedade o valor absoluto do elemento vai ser escrito dessa forma aqui também P elevado a valor menos a valoração e funciona toda a teoria aí e aí uma informação aqui importante é que a função valoração que pega um elemento e leva no racional nesse conjunto aqui na verdade ela tem essa imagem aqui 1 sobre L vezes Z onde E é um divisor de N esse conjunto é chamado grupo de valores e esse L não é um elemento qualquer não ele é especial porque ele é um invariante isso quer dizer que ele é uma informação importante sobre a extensão K e ele recebe um nome que é chamado índice de ramificação então para cada extensão tem um índice de ramificação eu já vi várias formas de definir um índice de ramificação usando outros caminhos então aqui é só um eu quis mostrar definida usando o resumo do seminário que a gente já viu antes mas existem várias outras formas envolvendo outras propriedades então são formas diferentes de dizer a mesma coisa a gente vai usar o índice de ramificação para definir de fato o que significa uma extensão ser ramificada ou não ramificada ou totalmente ramificada dado uma extensão de grau n e com índice de ramificação e que é o invariante da extensão se esse e for 1 então a extensão é dita não ramificada ela é dita ramificada quando e é maior que 1 e totalmente ramificada quando e é igual a n então dado uma extensão de grau n ela assume essas três possibilidades aí e é a partir daí que a gente vai estudar cada caso para ver sobre a finitude do número de extensões e depois a gente vai conseguir chegar na conclusão final uma coisa que é interessante que a gente vai ver também é que toda extensão ramificada qualquer ela pode ser obtida através de uma extensão não ramificada e através de uma extensão totalmente ramificada de uma extensão não ramificada então é uma construção aí de etapas de degravos o grupo de valores ele é 1 sobre e vezes e então o próprio 1 sobre e em particular está dentro desse conjunto e aí todos os elementos de cá cuja valoração for o 1 sobre e são chamados de uniformizadores e aí uma propriedade interessante sobre o índice de ramificação sobre a extensão a partir do índice de ramificação é aqui se o índice de ramificação fosse 1 então a valoração peádica do pi seria 1 isso quer dizer que pi seria igual a p que é p elevado a valorização então seria p vezes uma unidade na verdade né então agora quando o e é maior que 1 então na verdade você consegue escrever o p igual a pi elevado a e vezes uma unidade e aí como o e maior que 1 você consegue você está dizendo que p que era prima em que p na extensão de qp ele pode ser fatorado porque ele é pi elevado a e então você pode escrever por exemplo como pi elevado a e menos 1 vezes pi então o índice de ramificação diz isso diz sobre o p na nova extensão ser um primo ou poder ser decomposto certo? bem vamos falar um pouquinho sobre extensões totalmente ramificadas e depois a gente vai falar sobre extensões ramificadas e depois sobre extensões no geral já vimos já sabemos extensões de qp são da forma qp de alfa onde alfa é a raiz de um polinômio irredutível certo? quando a extensão é totalmente ramificada a gente consegue dar mais informações sobre esse alfa então a gente consegue ser mais específico no caso da extensão ser totalmente ramificada lembrando que é quando o ezinho o índice de ramificação é igual a n que é o grau da extensão o resultado que a gente tem é esse aqui pega uma extensão finita de qp totalmente ramificada então o grau é igual ao índice de ramificação nessas condições k pode ser escrita como qp adjuntada por um uniformizador de k então escolhe um uniformizador qp vai poder ser escrito dessa forma e esse uniformizador é na verdade raiz de um polinômio de Eisenstein então o polinômio onde p divide todos os coeficientes e p quadrado não divide o coeficiente livre aqui que não tem variável importante então tá toda extensão totalmente ramificada pode ser escrita dessa forma a volta é mais legal ainda no caso se você tem se você escolhe um polinômio de Eisenstein que assume essas propriedades escolhe uma raiz dele e adjunta que pê dessa raiz essa extensão que apareceu é uma extensão totalmente ramificada e essa raiz que você adjuntou é o uniformizador de k de k da nova extensão então na verdade isso aqui caracteriza as extensões totalmente ramificadas elas tem essa cara e todos que tem essa cara são extensões totalmente ramificadas então a princípio o nosso trabalho vai ser em coletar polinômios de Eisenstein porque eles vão ser os que vão definir as extensões totalmente ramificadas pergunta existem infinitos polinômios de Eisenstein e aí onde que isso ajuda a gente na finitude do número de extensões certo o resultado importante que vai ajudar a gente a chegar nessa conclusão é o lema de Krasner ele diz que se dois polinômios são suficientemente próximos em algum sentido que é o sentido que está aqui que a gente vai ver os dois polinômios tem raízes que geram a mesma extensão e aí a gente vai ver que polinômios próximos na verdade geram a mesma extensão esse resultado é mais geral ele vale para um corpo de característica zero completo com respeito a valor absoluto arquimediano não arquimediano é o caso de Kp é o caso das extensões de Kp e é um caso mais geral existem corpos com essas propriedades e aí o que ele diz precisamente é pega um polinômio irredutiva lambda uma raiz e chama de L k de juntado para essa raiz então existe um y maior que zero tal que todo polinômio que satisfaça essa propriedade aqui os coeficientes correspondentes o valor absoluto dos coeficientes correspondentes são menor que y esse valor absoluto é o valor absoluto de K e esse g eu não coloquei aqui mas ele também é um polinômio de K de x se isso aqui for satisfeito para todos os coeficientes então G de x também é irredutível sobre K e ele tem uma raiz em L que é igual a K de lambda e aí se ele tem uma raiz em L então K adjuntado dessa raiz está contido em L que é K de lambda mas as duas extensões tem o mesmo grau então na verdade elas tem que ser iguais e aí existe uma raiz de G para o qual a extensão é igual a K de lambda bem legal esse resultado ele vem em consequência na verdade de um resultado anterior que também se chama lembra de Krasner e faz uma construção então é bem interessante como que a gente usa isso para concluir o nosso objetivo que é concluir que existe uma quantidade finita de extensões totalmente ramificadas isso aqui é bem interessante quando a gente está estudando a teoria básica dos números peados a gente vai estudar as propriedades de ZP a gente tem alguns resultados importantes aqui a gente tem que aqui ZP as unidades de ZP e esse conjunto aqui também P ZP eles são compactos e aí em consequência esse conjunto aqui se eu pegar PZP cartesiano cartesiano PZP cartesiano e aqui no final botar PZC de X isso aqui é um conjunto compacto e aqui aparece N-1 vezes o que acontece os polinômios lá a gente já viu que as extensões totalmente ramificadas elas podem ser caracterizadas a partir de polinômios de Eisenstein os polinômios de Eisenstein eles tem N-1 de grau N eles tem N-1 coeficiente todos eles divisíveis por P certo e o último e o último coeficiente que também é divisível por P mas não é divisível por P quadrado e aí esse último coeficiente pode ser escrito assim por exemplo vou botar aqui a zero é igual a P vezes um U onde esse U está dentro de ZPX U coeficiente a ZPX então na verdade se eu olhar para esse conjunto aqui cada ponto desse produto cartesiano define um polinômio de Eisenstein coeficiente a coeficiente aqui você vai escolher os coeficientes vai escolher uma unidade aqui que vai representar o A0 que é P vezes uma unidade esse conjunto gera um polinômio de Eisenstein cada polinômio de Eisenstein de grau N tem uma quantidade finita de raízes então eles geram uma quantidade finita de extensões adjuntadas dessas raízes pelo lema de Krasner para cada ponto desse conjunto que gera um polinômio existe um Epsilon então é como se existisse uma bolinha em volta desse ponto tal que todos os polinômios que estão que todos os pontos que estão próximos desse ponto nessa distância considerando essa noção de proximidade aqui que foi dada no lema estão eles geram eles definem as mesmas extensões que esse ponto define então para cada raiz vai ser igual a alguma extensão estendida por alguma raiz do outro polinômio feito isso pela compacidade então tá para cada ponto então existe um Epsilon então todos esses pontos geram uma cobertura desse conjunto aí pela compacidade lá da topologia essa cobertura possui uma subcobertura finita isso quer dizer que eu consigo coletar uma quantidade finita de pontos aqui cuide essas bolinhas de tamanho Epsilon para cada um ter um Epsilon diferente cobrem um conjunto inteiro e dentro de cada uma dessas bolinhas existe todos os polinômios que estão ali dentro geram uma quantidade finita de extensões então você tem uma quantidade finita de bolinhas cada bolinha gerando uma quantidade finita de extensões conclusão existe uma quantidade finita de extensões totalmente multiplicada de grau N certo? se depois tiver ficado com vocês esse me perguntam que eu explico de novo mas enfim a gente chegou nessa conclusão existe uma quantidade finita de extensões totalmente ramificadas de grau N uma coisa que é uma pergunta que a gente faz que eu me fiz por exemplo é quando eu vi esse resultado primeiro eu esperava que a demonstração me desse a cara dos polinômios né? mas infelizmente não ele usa a compacidade e aí ele te diz que existem finitas mas não te dá a cara e aí é justamente isso que alimenta a curiosidade porque a gente vai ver depois que os pesquisadores vêm estudando formas de localizar esses polinômios que definem então ok existem infinitos mas em cada caso vai existir um conjunto com uma quantidade diferente então é real uma coisa se estudar localizar quais são os polinômios que definem essas extensões tem uma quantidade finita mas quem são eles certo? e aí isso aí virou muito pano para manga para os matemáticos resolvido o problema das extensões totalmente ramificadas no outro extremo vem as extensões não ramificadas e aí o resultado que a gente tem para as extensões não ramificadas é bem mais específico e bem mais certeiro digamos assim porque ali a gente já viu que tem finitas totalmente ramificadas mas a gente não tem a cara delas por exemplo no caso das não ramificadas a gente tem a cara e tem o número é exatamente uma e a cara dela é que é adjuntada por uma raiz primitiva pela vada f menos um é de uma unidade quem é f? f é o grau da extensão então se você e aí a informação é essa para cada f existe exatamente uma extensão não ramificada de grau f que é obtida adjuntando a que p é uma raiz primitiva pela vada f menos um é de uma unidade ok porque que eu chamei de f e não chamei de i no grau lá antes né eu não defini lá no começo mas eu podia ter definido junto com o índice de ramificação tem um outro invariante das extensões que se chama grau residual e o grau residual ele você tem uma extensão aí você pega o anel de entesos dessa extensão ele tem um ideal maximal é uma propriedade que ela herda lá do de qp e aí você pega o quociente desse anel por esse ideal isso dá um corpo e aí esse corpo é finito e é uma extensão de fp e aí o grau dessa extensão de fp é o grau de resíduo que a gente chama de fzinho no caso geral tá e a gente vai precisar dessa informação porque por exemplo pra mostrar esse resultado aqui eu não coloquei a demonstração aqui não mas a gente usa o fato de que toda extensão finita de grau de resíduo f contém todas as raízes primitivas p elevada a f menos um não todas as raízes p elevada a f menos um ézimas da unidade e aí isso vai ser importante aqui porque uma vez que você constrói uma delas fixa uma raiz e mostra que é não ramificada qualquer uma outra também que é não ramificada a gente usa esse fato de ela conter todas as raízes com esse formato pra ela conter a própria qp que você já mostrou antes que é não ramificada e aí a gente usa as propriedades do grau e chega que elas tem que ser iguais então na verdade existe só uma certo e aí vou usar isso e eu já posso usar isso pra caracterizar por exemplo as extensões quadráticas a gente já viu a cara das extensões quadráticas e agora eu quero ver quem que é ramificado e quem que é não ramificado bom como o n é 2 a gente só tem duas opções pro e lembra que o índice de ramificação divide o grau então o índice de ramificação ou é 1 ou é 2 isso quer dizer que as extensões quadráticas ou são não ramificadas ou são totalmente ramificadas por essa proposição a gente tem a cara da não ramificada ela é a disjunção de uma raiz oitésima da unidade primitiva por exemplo essa aqui eu escolhi essa aqui ai desculpa o nariz está com discussão eu escolhi raiz de 2 que multiplica 1 mais i e a raiz de menos 1 pela proposição 1 essa extensão é não ramificada aí essa extensão não está aparecendo aqui na lista das nossas 3 extensões quadráticas de Q3 só que usando aquele resultado que eu falei sobre extensões com grau residual f possuir as raízes pela vada f menos 1 ézimas da unidade usando esse fato e fazendo algumas continhas simples a gente consegue chegar que o i está dentro de Q3 raiz de 2 aí o raiz de 2 também está dentro de Q3 raiz de 2 e aí dá para mostrar que um conjunto está contido no outro e o outro está contido no 1 e a gente mostra que Q3 ajuntada pela raiz oitoésima primitiva da unidade é igual a Q3 raiz de 2 então voltando lá nas nossas extensões Q3 raiz de 2 é a nossa extensão não ramificada e como só tem exatamente uma não ramificada as outras duas tem que ser totalmente ramificadas e é possível mostrar isso no P geral tá a extensão aqui raiz de B vai ser a totalmente ramificada e as outras duas que é a raiz de P e a raiz de PB vai ser as totalmente ramificadas essa é a não ramificada essas duas são as totalmente ramificadas isso vale para P primo ímpar aí para o P igual a 2 tem que fazer as conjunturas separadas mas também a gente encontra uma delas e as outras todas são totalmente ramificadas e uma delas é não ramificada ok? vamos falar então extensões quaisquer ah o resultado já saiu direto aqui mas enfim dada uma extensão qualquer de grau N com índice ramificação fixo e o grau residual fixo também porque são invariantes da extensão a gente tem essas duas informações aqui ó o grau residual fixo e a gente já viu que para todo S existe uma extensão não ramificada desse grau então eu vou chamar de K0 a única extensão de QP não ramificada desse grau F que está aqui em cima e aí é possível mostrar aqui K0 está contido em K e K é uma extensão totalmente ramificada de K0 de grau E e aí aqui é importante fazer uma observação que o ouvinte atento vai lembrar que a gente definiu ramificação para extensões de QP usando lá o grupo de valores e tal para definir o índice de ramificação mas na verdade é possível falar sobre ramificação de extensões de corpos locais e K0 é um corpo local porque é uma extensão de QP então é possível fazer toda essa construção de falar de totalmente ramificado inclusive aquele resultado sobre a cara das extensões totalmente ramificadas isso tudo vale no caso geral certo e aí eu não coloquei isso aqui para não ficar carregado e no nosso caso específico a gente está falando só das extensões de QP mas é importante que você saiba que aqui é um caso particular de uma teoria mais geral e no final eu vou dar uma referência também de um livro que fala sobre cortes locais e aí quem tiver interesse de estudar a teoria geral vai estar lá feitinha lá tá só as notações que são diferentes mas é é o resultado então ele funciona lá também e aí ok uma extensão qualquer fixa a K0 admite essa propriedade a K é uma extensão de K0 totalmente ramificada e K é K0 adjuntada por Pi onde Pi é um uniformizador de K aqui não é K0 não aqui é K e aí isso aqui também é um resultado ele também vem lá daquele caso do QP que a gente fez as extensões totalmente ramificadas de corpos locais elas têm essa propriedade também elas são corpo adjuntado por um uniformizador da extensão de K que é a raiz do polinômio de Eisenstein lembra? e aí é toda aquela história bom a gente sabe como é como são as extensões não ramificadas a gente sabe construir então a gente sabe obter essa K0 e a gente sabe obter a gente sabe estender de forma totalmente ramificada aqui a gente sabe que é só pegar um polinômio de Eisenstein de grau e escolher uma raiz dele e adjuntar existe uma forma existem infinitas formas de fazer existem infinitas formas diferentes né de fazer isso então na verdade existem infinitas K extensões K a conclusão é essa para cada N é uma quantidade infinita de extensões de grau N independentemente de ser ramificada ou não por causa dessa escadinha só tem uma forma de subir esqueci de colocar aqui de QP né só tem uma forma de subir de QP para K0 porque ela é a única não ramificada existem infinitas formas de subir de K0 para K porque a extensão K ela é totalmente ramificada sobre K0 e a gente sabe que existem infinitas extensões totalmente ramificadas e elas tem essa cara aqui do polinômio de Eisenstein então pronto existe uma quantidade finita no geral certo esse era o nosso resultado principal e aí como eu disse lá no início as perguntas que a gente vem faz a partir daqui e aí isso é um problema real dar a descrição completa das extensões eu já falei lá no começo que não tem uma descrição completa eu sou muito estrago pra ver mas alguns resultados clássicos que tem informações por exemplo é esse aqui do Amano de 1971 ele descreve as extensões de grau P de QP então P é um primo diferente de 2 tem exatamente P quadrado extensões de grau P e elas são definidas por um e cada uma delas é definida por um desses polinômios aqui então ele conseguiu uma lista de polinômios que define as extensões de QP de grau P vai ser X elevado a P menos P X elevado a P menos 1 mais A P quadrado mais P ou X elevado a P mais A P quadrado mais P ou X elevado a P mais A P X elevado a B mais P onde o A tanto o A quanto o B estão entre 1 e P menos 1 aqui em cima entre 0 e P menos 1 e o A e o B aqui satisfazem essa condição aqui de ser diferente A vezes B ser diferente de P menos 1 ao quadrado então o problema quando a extensão tem grau P está resolvido quando a extensão tem grau Q também está resolvido Q é um primo diferente de P então se você tem dois P primos não se você tem P e Q números primos distintos você pega G o M dc entre Q e P menos 1 e Z uma raiz P menos 1 é a unidade primitiva então existem exatamente G extensões totalmente ramificadas de QP e de grau Q e aqui a gente tem a cara do polinoma o polinoma tem essa cara X elevado a Q menos Z elevado a R vezes C aí observe que tanto aqui quanto aqui a pergunta é sobre extensões totalmente ramificadas porque para o caso não ramificado já está feito é uma só e quando o grau é primo como lembra que o índice de ramificação divide o grau então se o grau é primo o índice de ramificação ou é o grau inteiro ou é um então só tem extensões totalmente ramificadas ou ramificadas ou não ramificadas então são casos mais simples né e aí está resolvido também aqui esse resultado é de 2001 ele aparece em vários vários artigos citam ele porque são aí os resultados mais clássicos mesmo né e aí daí seguem eu encontrei artigos mais específicos por exemplo extensões de grau 12 de QP ou extensões cujo grupo de galo A tem uma cara específica ou extensões de grau P elevado a um primo de QP no caso P igual a 2 também está feito separadinho tipo não tem a caracterização completa mas tem para algumas alguns graus de Q2 certo então os estudos estão indo aí bem estudando assim casos mais específicos certo o que a gente sabe mais geral é isso aqui no caso da extensão ceabeliana ou seja o grupo de galo A dele ceabeliano a teoria de classes de corpos locais determina todas as extensões e aí o que acontece essa teoria é toda uma parte de um livro de corpos locais então eu não cheguei a estudar ela profundamente mas eu sei que ela resolve esse caso e que o caso não abeliano ainda é um problema em aberto e é o que as pessoas continuam estudando e aí eu vou colocar ali também a referência para quem tiver interesse de estudar mais sobre corpos locais essa parte é a última parte do livro do CR e ele é dividido em quatro partes e a última parte é toda sobre essa teoria e aí ele constrói lá todos os resultados bonitinhos e isso aqui é uma consequência de toda a teoria então para quem tiver interesse de estudar mais a fundo está feito lá e é isso as referências então era isso que eu queria falar gente é dar um panorama aí dessa ideia eu estudei isso para poder melhorar aí a minha onde eu estou pisando né na minha pesquisa e montei esse material que eu acho que pode ser importante e tem essa referência para quem quiser aprofundar ainda mais e obter mais resultados quem quiser pesquisar sobre esses artigos aí a partir desses dois resultados que eu coloquei aqui que está aqui nessa referência que são esse artigo do Amanda e o artigo do Sebastian e do Robote aqui você consegue ver que existem vários outros artigos desenvolvendo a parte nessa linha então tem muita coisa para ser estudada e para ser feita ainda nesse nesse ramo aqui o primeiro livro é o livro do Gouveia que tem toda essa parte da base então o livro do Gouveia é muito bom para quem quer estudar os números peados pela primeira vez porque ele começa de baixo e ele vai subindo até essa parte de extensões de ramificação ele fala sobre isso tudo lá e está bem feito e aqui é o livro do Serri que é o o livro de corpos locais que tem ali a parte da teoria de classe de corpos locais para quem tiver interesse certo? era isso muito obrigada pela paciência e eu espero que eu tenha cirúrgia muito obrigado Bruna foi muito foi muito legal viu muito bonito essa parte você fez de uma maneira que ficou bem inspiradora deixa eu abrir aqui para perguntas e comentários se tiver nós temos ainda uns minutinhos deixar tudo aberto aqui para ver quem tem alguma pergunta ou não o Giovanni perguntou aqui olha sobre ele perguntou se existe uma aproximação para o valor de Apple a demonstração que eu conheço ela não dá ela vai usando coisas de topologia para chegar que existe um Epsilon existe um Epsilon aqui implica que existe um Epsilon e chega na fusão aí talvez para um caso específico sim mas não que eu conheça agora talvez nesses trabalhos que esse lema de Krasner ele aparece muito nos artigos que estudam essas extensões então eu imagino que nesses casos específicos os artigos que abrem os casos específicos eles podem talvez eles consigam chegar aí no usar né isso aplicar o caso específico para obter um Epsilon específico mas aí eu não sei mesmo não como cheguei a estudar isso mas acho que faz sentido que tenha não sei se tem mais perguntas tem várias pessoas aqui dando parabéns para a Bruna foi muito bom realmente e você ficou motivada né Bruna o estudo é bonito né tudo isso aqui é bonito sim o professor fala assim eu apresento o seminário e motiva a gente a estudar o negócio direito e aí é bom que a gente aprende bem foi bem legal descobri coisas que antes eu não sabia sobre as extensões feáticas bem pessoal então terminamos aqui esse seminário dessa dessa semana na semana que vem o Daniel que apresenta e será nosso último seminário do semestre no próximo semestre não teremos seminário mas teremos o curso de equações de ofantinos né mas aí vai ser presencial para aqueles que puderem estar aqui vai ser um prazer ter vocês na sala de aula tá bom um abraço a todos e até quinta-feira que vem obrigado novamente tchau